Música Meus amigos da Shoeira Imóveis Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo meus amigos? Meu nome é Samuel Freire E hoje meus amigos, nós estamos novamente No município de Japira Tem um monte de vídeo de Japira aí Que tá pra entrar pra vocês Gente, nós estamos no município de Japira Na vila rural de Japira Tá? Aqui é mais ou menos uns 4km ou 3? Uns 4km de Japira mais ou menos Aqui vai dar um, um e meio Até o asfalto E mais uns dois e meio Até a cidade de Japira Estamos próximos também A cidade de Pinhalão, Jabuti Então você que procura hoje Um terreno rural Uma localidade boa Uma localidade tranquila Né? Uma comunidade Né? Serena Um lugar seguro Você achou É um terreno com Um valor bom Né? Um valor agregado Muito bom Na verdade eu vou mostrar pra vocês A partir de agora Uma oportunidade pra você Que quer vir Pro Nortão do Paraná Gastando pouco E morando bem Tá? Aqui você vai ter a oportunidade De fazer a sua casinha E ter a vida tranquila Acompanhe comigo Meus amigos Meus amigos Como eu falei Nós estamos aqui Na Vila Rural Do município de Japira No Nortão do Paraná Aqui que vocês estão vendo O dia que eu estou mostrando pra vocês São dois terrenos Na verdade 700 metros cada um Ou seja Esse total Que você está vendo aqui Que é dessa cerca aqui Até aquele milharal lá Faz a volta aqui E vem nessa outra cerquinha Que eu vou contar aqui pra vocês É um terreno de 1400 metros Certo? Terreno de 1400 metros E ele Ela está vendendo A proprietária Duas partes Ou seja A parte de cá 700 metros A parte de lá 700 metros Certo? O que eu falo pra você Que quer ter a oportunidade De ter seu terreno Na área rural Ó Do asfalto pra cá A maioria É de Paralepípeto A vila rural aqui É toda Feita de Paralepípeto É toda Calçada Se vocês estão me entendendo Aqui nós estamos próximos Ao Nós estamos próximos aqui Ao Campo de futebol Próximos A igreja católica Certo? É um terreno plano Aqui pega celular Você vai estar cercado De bons vizinhos Famílias antigas Que aqui residem Correto? É uma localidade Pra quem procura Paz e tranquilidade Né? Ele tem Nós vamos Nós vamos Ver certinho O mapa O quanto que ele tem De frente Pra que a gente coloque Na descrição do vídeo O quanto que ele tem De frente e de fundo Certo? Então eu vou dando Uma volta aqui Andando aqui Pela vila rural Como é que tá o senhor? Oi Tudo bem Tudo certo? Então tá bom Vem comigo gente Vem comigo na Vila rural De Japira Aqui é o campo De futebol Onde eles fazem os torneios Bem arrumadinho Tudo limpinho Aí ó Você vai tá próximo No campo Próximo da cidade Enfim E no meio rural Né? Que é o que muita gente Procura Muita gente Me procura Fala Samuca Tem um terreninho Rural barato Aí? Agora nós encontramos São dois terrenos Na verdade Né? Dois De setecentos metros Cada um Pode ver O padrão das casas Sempre é quase o mesmo Aqui Né? É um povo simples Um povo acolhedor Um povo batalhador Essa região É uma região de estufa Né? Onde se tem muita Muita estufa aqui De rendimentos Pra pequenas propriedades Tá ventando bastante aqui É um dia bom Que é bonito Olha o céuzão Aqui no norte Paraná As casas As chacrinhas As mini chacras São mais ou menos São mais ou menos Esse padrão Que vocês estão vendo E a maioria Dos terrenos aqui São planos Ela é uma Uma região Que é uma chapada Sabe? Então vocês Mais uma possibilidade A água aqui É encanada É só fazer a ligação No terreno Aqui na Vila Rural Tem dois Dois postos Artesianos Grandes Tá? Dois postos Artesianos Grandes Com uma Uma vazão Excelente Nunca faltou água Pelo jeito Nunca vai faltar Aí ó Só Uma Florzinha O milho Tá seco Faltou uma Chuvinha Aqui pra cá Né? Essa época É época que É época de frio Mesmo Dá uma secadinha Mas é como eu falo Pra você que é rendimento A estufa Seria Algo interessante E você que gosta De trabalhar também Na cidade Japira Tá a poucos Quilômetros Aqui Pinhalão Poucos quilômetros Jabuti E Baiti A poucos quilômetros Também E Baiti Deve dar uns Dez quilômetros Aqui no máximo Tá? Essa propriedade Ela só não tem cerca Na frente Eu mostrei pra vocês O terreno Né? Só não tem cerca Na Na frente Tá? Então Vou chegar de novo Aqui no terreno Pra vocês darem Uma olhada Com o drone Onde eu sobrevoei O terreno E subir por cima Ali Só pra vocês darem Uma olhadinha Como que é a vila rural Tudo muito bem organizado Muito bem limpinho Tudo certinho Tá? E esse é o terreno Todo cercado Como eu falei pra vocês No fundo Acho que não tem cerca Tá cerquinho? É só a frente Que não tem cerca Aqui você pode criar Teu canela amarela Aquele franguinho Caipira Né? Fazer um chiqueirinho Uma hortinha Como diz a turma Plantar seu pomarzinho Aí ó E tem um detalhe Gente Olha a cor da terra 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 vermelha Que o que plantar sai O que você plantar sai Por que que sai? Devido ao clima do Paraná Em específico A nossa região É uma região muito boa De chuva Então o que você planta aqui Pode ter certeza Que você vai colher Né? Nos outros estados Às vezes tem uma Carência de chuva Porque é o clima, né? Mas no Paraná A gente tem essa aptidão Pela agricultura Justamente pelo clima E pela qualidade da terra Né? Como assim No estado de São Paulo É mais cana E mais industrializado Mato Grosso Mais pecuária No Paraná Em específico É mais pra Quem gosta de uma terra boa Uma terra aqui De alto Índice de produção Né? Tá? O que eu quero dizer com isso É que você vai estar Num lugar Que Você vai ter uma horta sadia Um pomarzinho sadio E aqui, gente Na Vila Rural de Japira É Essa barulheira toda Que vocês estão Que vocês estão escutando Olha que pai, gente Em frente A tua propriedade Aí tem esse bosque Aqui, ó Então, meus amigos São dois terrenos Ambos de 700 metros Com o preço Que cabe no seu bolso Entre em contato conosco Temos o maior prazer Entender vocês Meu nome é Samuel Schwery Pela Schwery Imóveis Pensamento positivo Sempre Fé em Deus Vou fazer um voo De drone rapidinho Aqui pra vocês Darem uma dimensão Como é por cima Vila Rural Pra Deus Nada impossível Certo? Vem com a gente Meus amigos Vem com a gente E o Vem com a gente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma